Música Caríssimos irmãos, paz e bem. Eu sou o seminarista Wesley, da Diocese de Caratinga. Convido-vos a refletir comigo a nossa postura enquanto cristãos. E pensando neste tema, recordei-me de uma história antiga, cujo título é Pegadas na Areia, que conta o seguinte. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi pegadas na areia. Uma era minha e a outra do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para as pegadas na areia. Notei que muitas vezes no caminho da minha vida, haviam apenas um par de pegadas na areia. Notei também isso quando, nos momentos mais difíceis, aconteciam em meu viver. Isso me entristeceu demais. E perguntei então ao Senhor, Senhor, Tu me dissestes que uma vez que eu resolvi Te seguir, Tu andarias sempre comigo todo o caminho? Contudo, notei que nos momentos de maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Eu não compreendo, porque nas horas em que eu mais necessitava de Ti, Tu me deixaste? O Senhor então respondeu, Meu precioso Filho, eu Te amo e jamais Te deixaria nas horas da Tua prova e do Teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu Te carreguei em meus braços. Por vezes nós deparamos com situações em nossa vida que o único que pode nos ajudar é Deus. E assim fazemos, pedimos a Sua ajuda. Que envie sinais para nos iluminar, nos instruir e nos guiar nesses momentos difíceis. Porém, na maioria das vezes, somos muito controversos. Pedimos estes sinais, mas nós não queremos vê-los ou segui-los, uma vez que eles exigem de nós a saída do comodismo. O meio mais fácil de resolver as coisas é julgando alguém, culpando alguém. E sabemos muito bem que esta não é a maneira mais eficaz de resolver os nossos problemas. Sabemos que sempre culpamos a Deus por nosso insucesso, pelas coisas não saírem como queríamos. Nós culpamos a Deus. Infelizmente, nós o acusamos. Dizemos que Ele nos abandonou quando realmente é aí que Ele se faz presente. Assim como uma mãe que protege o seu filho em seus braços, Deus nos pega em seu colo e dá a nós o seu amor. Recordo-me ainda de São Paulo, em sua carta aos Coríntios, capítulo 12, suplicando a ajuda do Senhor pelo espinho na sua carne que recebeu, a sua dificuldade. Quando nos deparamos com as dificuldades do dia a dia, precisamos nos recordar que Deus está sempre caminhando conosco. É aí que perceberemos se realmente somos fiéis ao seu chamado. Ainda que a dificuldade nos impeça de ver que Cristo caminha ao nosso lado. Jamais podemos perder de vista que Ele nos toma em seus braços, nos momentos mais desafiantes. Somente percebendo isso, conseguiremos afirmar como São Paulo afirmou, quando sou fraco, é aí que sou forte. Mas por quê? Porque é aí que a força do Senhor terá repousado sobre nós. Que possamos, então, com a força do Espírito Santo, abrir o nosso coração aos sinais de Deus, permitindo que Ele haja em nosso interior, de tal modo que, ao nos verem, não vejam a nós enquanto pessoas, mas ao próprio Cristo. Um forte abraço. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Um forte abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri